Garanto que pra ele cê não volta, você é muita areia pra aquela carroça, tá viciada na pegada Médio Roça. E olha só, tô aqui com o Beto Tendas, que na verdade não é só tenda, é essa super estrutura. Beto, você que tá montando a nossa estrutura aqui da festa do Médio Roça, só pro pessoal ter uma ideia, você costuma trabalhar em quais eventos? Não, a gente, de Poço de Caos, a gente tem uma empresa de estrutura, a gente trabalha na maioria das eventos da região aqui, Minas, São Paulo, semana passada a gente tava no Rio Pardo, rodei o show lá com a estrutura de camarote e tudo lá, e tamo aqui, nessa festa aí da Médio Roça que vai ser sucesso. O que que você tá achando da nossa estrutura? Que que é isso, aqui ficou o primeiro mundo, todo mundo que vai vir vai tá bem seguro, tudo dentro das normas do corpo de bombeiro, pode vir que vai ser top. Tá certo, é o minuto Médio Roça pra vocês, não percam o 7 de maio. Está chegando o dia do Médio Roça, 7 de maio, neste sábado, a partir das 20 horas, pontos de venda, Costa Brava, ração esqueçada, e Marcio 24 horas, apoio, Cebolinha Autonóveis. Levar um quilo de alimento não perecível pra casa de acolhimento de mococa em Barretos. Made in Roça, festival, a festa.